Como Hiukai Para o mar, como a taruaça sem dar nó Como sozinho não se conhece o mundo Como nozinho ninguém tá só Como a palavra ganha cor de toda a boca E como a boca falava sem olhar Como o mar tem sim a história e seu sentido Foi ter corrido muito rio pra alimentar Um desejo desemboca num beijo Nessa dor que não lampeja eu vejo toda a cor E como flui a gente ata nosso laço Se abraça no compasso que desaga em nosso amor Um desejo desemboca num beijo Nessa dor que não lampeja eu vejo toda a cor E como flui a gente ata nosso laço Se abraça no compasso que desaga em nosso amor E como flui a gente ata no compasso que desaga em nosso amor Como o rio corre para o mar Como a taruaça sem dar nó Como sozinho não se conhece o mundo Como no fundo ninguém tá só Como a palavra ganha cor de toda a boca E como é boca falava sem olhar Como o mar tem sim a história e seu sentido Foi ter corrido muito rio pra alimentar Um desejo desemboca num beijo Nessa dor que não lampeja eu vejo toda a cor E como flui a gente ata nosso laço Se abraça no compasso que desaga em nosso amor Um desejo desemboca num beijo Nessa dor que não lampeja eu vejo toda a cor E como flui a gente ata nosso laço Se abraça no compasso que desaga em nosso amor Um desejo desemboca num beijo Nessa dor que não lampeja eu vejo toda a cor E como flui a gente ata nosso laço Se abraça no compasso que desaga em nosso amor Se abraça no compasso que desaga em nosso amor Se abraça no compasso que desaga em nosso amor